Música Fazendo um pequeno ajuste, esse vestido chegou pra nós e tá apertado na noiva um pouco aqui, então a gente vai soltar as laterais. E é um pedaço que é de uns 15, 20 centímetros no máximo, mas olha só, quando a gente fala, pessoal, o vestido dele é todo bordado, ele é lindo, tá? Então mesmo sendo um pedaço pequeno, a gente vai ter que retirar toda a pedraria e toda a renda nessa parte pequena. Uma por uma das pedrinhas, uma por uma das rendas, e aí vai colocando aqui. E aí na hora que ajustar, obviamente, depois de fechar a costura, reaplicar as pedrarias uma a uma. Então esse trabalho aqui é também aplicação de pedraria, vamos ver com aplicação involuntária. Forçada? Não, forçada seria um termo meio pesado, mas é obrigado. Não tem como você fazer um ajuste desse, estourando toda a renda, passando a costura por cima, sabe? Estourando pedraria, é pior que a gente pega às vezes os casos assim, mas não, é o correto, não tem nem como. Então quando a gente fala desse processo, por isso que às vezes, muitas vezes a noiva entra em contato, olha, quando sai pra ajustar só um pouquinho na lateral que ele tá apertado, e a gente fala, depende, varia de tanto a tanto. Poxa, mas uma variação muito grande, o que é que justifica? Exatamente os detalhes. Se fosse um vestido liso, praticamente sem renda, sem pedraria, o tempo seria muito menor. Consequentemente, o valor também. Agora um vestido desse aqui, o trabalho é triplicado ou mais. Tá bom, pessoal? Então são detalhes que a gente só consegue ver realmente ali no corpo da noiva, quando é no corpo do cliente também. Tá bom? E a gente pula daqui e camisa social da Brooks Brothers. Pode ficar, não é? Perfeito. Aí agora fazendo ajuste aqui, essa aqui vai ajustar inteira. Lagos das mangas, ombro, lateral. E aí pula daqui e vai pra social, né? Doutora Vilma, tem aquele sorriso. Não parece sorriso, mas a gente tá sorrindo. Né? É o cos aqui, dona Vilma, que você tá fazendo? É, eu não posso fazer. Olha lá, pessoal, quando fala que vai filmar, a galera já começa a sair da sala. Doutora, até as máquinas de fora, é impressionante. Mas vamos que vamos. Tá bom, ótima tarde pra vocês. Aí a gente tá sempre à disposição, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.